Você já parou para pensar como são criados os games? Acho que devemos começar a resposta explicando o que é o GDD. Sabe o que é? GDD vem de Game Design Document. É um documento onde estão contidas todas as informações necessárias para a criação de um jogo, desde que se trata o objetivo, suas fases, a jogabilidade, os personagens, o público. Tudo sobre o jogo. Acho que depois desse planejamento é impossível dar algum erro? Está enganado. Tudo bem que reduz muito as chances de dar algo errado, ou o jogo não tomar rumo nenhum, mas os criadores de games ainda estão sujeitos a imprevistos. Alguém já te falou para sempre ver o lado bom das coisas? Esses caras conseguiram, e os erros se tornaram um acerto dentro dos games. O vídeo de hoje é sobre 5 jogos memoráveis que foram criados a partir de erros técnicos. Já vamos iniciar com um clássico. Impossível confundir Super Mario com outro personagem, não é mesmo? Mas e se eu te falar que todos os aspectos de Mario, na verdade, é porque eles eram mais fáceis de se animar. Com a primeira aparição por volta de 1981, com menos tecnologia do que é hoje, é claro, e com poucos pixels à sua disposição, os criadores do sucesso tinham o desafio de que Mario se parecesse com um ser humano. As cores de suas roupas foram pensadas para destacar no fundo preto do jogo. O macacão e a manga longa é para diferenciar do torso do personagem. O boné é porque Miyamoto, o criador, não gostava muito de fazer penteados. Além do que era difícil com o que tinham, e o que livrou de terem que animar os cabelos nos momentos que ele saltava. E já rolou aquele medo jogando Silent Hill? Você não é o único. Ele ainda hoje é considerado um jogo super assustador. Mas na sua criação, aquela fumaça que impede que você veja o horizonte, na verdade, é porque o hardware demorava a carregar. Os games antes usavam recursos como elevadores e abertura de portas para esperar a outra fase carregar. Isso só ajudou a construção de um universo misterioso e bizarro para o jogo. Sabe por que Metal Gear teve o estilo que teve? A verdade é que o computador não foi capaz de lidar com muitos inimigos na tela ao mesmo tempo sem travar, o que era o objetivo inicial do jogo. Então deixaram a ideia do projeto de que seria um jogo de matar tudo que parecia na frente. E mudou para um jogo onde se precisa encontrar e se esconder. Para você que é fã do jogo Teen Fortress, sabia que o Spy não devia nem existir? Pois é, ele surgiu por um bug, onde alguns personagens apareciam nas cores de outra equipe. Usaram um disso a seu favor e criaram um recurso diferenciado ao jogo. Legal, né? Kirby, aquela famosa bolinha rosa era na verdade para preencher o espaço no universo do jogo. Enquanto eles trabalhavam na criação do verdadeiro astro do jogo. Só que quando eram para deixar de lado o projeto, criaram um afeto pelo personagem temporário. E então optaram por deixar ele. Só incluíram algumas coisas e escolheram a cor rosa e pronto. E aí galera, eu mesmo vou parar de reclamar dos bugs da vida. Vai que é uma oportunidade que eu tô perdendo, né? Falando em perder, você não quer perder o conteúdo aqui do canal, né? Então fica por aí que tem muito por vir. E aí Obrigado.